Geraldo Ferreira, que lindo e singelo. Ai, gente, feito você, sol. Eu amo quando me chamam de sol, isso acontece desde que eu nasci, vocês podem imaginar, né? Já fui chamada de sol, de lua, de maria-flor, tudo. Aqui ele me chamou de sol, beijo, Geraldo. Um beijo da sol. Salve, gente boa! Estamos começando mais uma das nossas sessões semanais aqui nesse canal oficial no YouTube. A gente está nessa pegada de selecionar os comentários que vocês andaram colocando nas redes e trazer aqui agora para que eu possa comentar o seu comentário. Hoje a gente vai mergulhar em Corpo Continente, quando eu lancei o clipe e o que vocês refletiram sobre esse lançamento. L, a própria Cleópatra da Amazônia. A paz é egípcio. Flávia Avelar. Imagens absolutamente icônicas que parecem saídas de uma mitologia. Olha aí a Cleópatra chegando. Que só poderia ser brasileira. Me identifiquei muito com o Cracudinho viciado em céu. Ai, ai, muito bom. Blade Runner com Bjork. Que clipe lindo e que música foda. Ramon Machado. Ramon foi uma referência a Blade Runner. Referência altíssima. Bjork também. Bjork acho que nunca foi uma referência para o Rodrigo, mas acho que ele acabou chegando. Porque a Bjork é tão na frente, né? E o Rodrigo queria falar de um futurismo, assim. Então faz muito sentido. Massa que as pessoas captam muito bem. Ricardo Sérgio Novaes. Tripofobia. Que dó de quem tem isso. Porque esse vídeo está lindo. Mas as frutinhas no rosto dão agonia. Ricardo, foi muito mal essa história aí. Porque eu não sabia. Ignorância minha. Nunca... Nunca soube que rolava essa parada. Algumas pessoas me marcaram falando. Pô, gatilho de tripofobia. E eu, gente, o que é tripofobia? Aprendi já meio que fazendo a parada. Desculpa para quem se sentiu mal. Quem teve náusea. Era um gatilho que não... Não era a ideia. Lucas Carvalho. Rainha dos Igarapés. Oh, coisa boa. Onde Yara e Mãe d'Água. É misteriosa a canção. Clipe absurdamente lindo e bem produzido. Música nem se fala. Meu povo, como eu gosto disso. Desses comentários brasileiros maravilhosos. Que só a gente. Coisa nossa. Obrigada. Rocha. Mãe Gaia agradece. Amém sol em aquário. Por falar em mãe, por favor, céu. Não esqueça o citocina no churrasco. Amo o que meu público é. Esotérico e místico. Amo. Diego Luiz Santos Galdino. Demorei para me apaixonar por essa música. Não foi amor à primeira vista. Igual com Forçar o Verão e Rotação. Mas hoje eu sou apaixonada por ela. Que bom que eu te conquistei. Porque eu não sei. Esse negócio de... Música e paixão à primeira vista. Eu desconfio, assim. Eu estou falando da minha experiência própria. Os discos mais importantes da minha vida. Os que eu mais escutei. As músicas que me tocam. Sempre foram músicas também de amor à segunda ou terceira vista. Ou quinta ou até vigésima nona vista. Porque há algo sobre o estranhamento numa audição que me capta. Sabe? Às vezes eu até não gosto também. Mas aí não sei por que há algo nesse estranhamento que me capta mesmo. Então que bom que você insistiu. E a gente está agora falando dessa música. Padang Pelange de Varane. Olá. É bom te conhecer. Eu acho que foi isso. I'm from Indonésia. A primeira vez que eu escutei essa música, eu me apaixonei. It's so cool. The clip video and the composition of the music. I like it. Padang, muito obrigada. Muito obrigada. Ela disse que curtiu a vibe da composição, da música e o clipe. E eu só te agradeço. Johnny Brando. Bateu. Johnny Brando. Alguém lá em cima também falou que se identificou com a vibe cracudinha do clipe. Eu diria que foi delicado tocar nessas questões lisérgicas, alucinógenas. Mas é isso. Que bom que bateu em você. Marisa Moraes. Ai, gente. A Cell já é transformadora e ainda lança um clipe com a atuação do Edgar. Outra força da natureza. Ai, é pra botar, pra lascar nossos corações mesmo. Marisa. Eu concordo com você. Eu acho que o Edgar é uma força da natureza. Eu me encantei. Eu me apaixonei por ele. Depois que o pupilo se apaixonou primeiro, porque ele que viu o Edgar. Ele se conectou com o Edgar. Num programa da TV Cultura. E eu cheguei. Eu lembro que eu estava numa outra casa que a gente morava. Desce a escada. E eu vi o pupilo com a cara que eu nunca tinha visto. Ele estava, tipo, estatelado assistindo o Edgar. E eu olhei e falei. Gente, o que está acontecendo com você? Ai, eu virei e olhei o que ele estava olhando. E eu fiquei com a mesma cara. Ou seja, somos rendidos ao Edgar. E foi foda, porque ele, além de tudo, é um ator fantástico. Levi Oliveira. Nosso cara viajou mesmo. Igual a mim assistindo o clipe. Não esperava que ia ser tão bonito e rico. Maravilhoso, Levi. Romário de Menezes. Gente, o Romário de Menezes é o pupilo. Ele é Romário de Menezes. Estou gritando. Caraca, melhor clipe em muitos anos. Maravilhoso. Esse é o Romário de Menezes. Deixa eu olhar você aqui. Não, não é uma bateria. A Aurélio Braga. Eu imaginava um ambiente assim para a ocitocina, antes de ver esse clipe. Legal você fazer essa conexão. Acho que a ocitocina eu proponho um passeio, né? Nessa livre dimensão. Tem uma liberdade também. Tem um lugar também que se vai. No caso de a ocitocina, é sobre a Partolândia. Esse lugar que mulheres que estão parindo vão. Quando elas não são impedidas, né? No sentido, enfim, tem todo um sentido sobre isso. Acho que quando é possível, a mulher tem as condições de entrar num trabalho de parto e liberar os hormônios e surfar esses hormônios. Muitas pessoas dizem, muitos médicos, muitas doulas, que a mulher está indo para a Partolândia. Que, no meu caso, foi de fato a sensação de ir a um lugar. Então, eu acho bonita a tua observação de sentir que isso podia ser para a ocitocina. Porque, sim, tem uma coisa selvagem, uma coisa com a natureza, uma força primitiva. Que eu acho que esse clipe tem também. Marininha. Como eu fui descobrir essa artista genial só agora? Marininha! Fique conosco, Marininha. Teatro do Irrupto. Gata, você se superou na produção visual, batida, fotografia, amei. Olha, eu fiquei passada quando esse clipe foi feito, gente. A verdade é essa. Eu nunca tinha tido uma produção dessa grandiosidade. Eu me senti a própria rainha, Beyoncé. Eu me senti assim. Nossa! Que isso! Será muita gente produzindo, muita gente muito fera. E isso eu devo ao Rodrigo Saavedra, o diretor desse clipe, que veio com tudo, que deu ideia, que ficou afim, que fez. A Lândia, todo mundo da Lândia. E também ao diretor de fotografia Diego Robaldo, maravilhoso, que inclusive ganhou o prêmio pelo clipe. Foi uma equipe linda, de gente muito afim, muito legal. Todas as pessoas que estavam também ali. Um dia inesquecível para a minha vida. Jamais esquecerei. Jailson Vasconcelos. Nós estamos sob efeito de um poderoso psicotrópico. Maravilhoso Jailson, citando aqui o clássico, o maravilhoso Bacurau. Del Baldez. Sensível, apavorante e arrebatador, como a saudade. A conexão com a natureza é essencial para todos os seres. Vamos preservar. É fato, a saudade é tudo isso mesmo. É apavorante, arrebatadora. De fato, o Rodrigo Saavedra, que é o diretor, trouxe essa conexão do próprio personagem. Com a natureza. Estava refletindo ele, de alguma maneira. Então, foi muito interessante a minha figura representar a decadência, sabe? E começar a ficar com a pele toda apodrecida. A primavera, quando fica a florecida. Então, não sei nem se existe essa palavra florecida, mas florecida. Na verdade, natureza é tudo. Você tem toda a razão, Del. Gente, por favor, eu peço para vocês continuarem mandando. Eu fico muito inspirada e me sentindo próxima a vocês. É uma delícia fazer isso. Espero que vocês curtam também a minha tagarelice aqui. E eu vou continuar lendo. Continue mandando de verdade. Um beijo. Saúde. Valeu.